Tem uma paixão Nas pernas morenas bronzeadas Ela é mesmo uma parada Em sorriso sensual Tem um gosto doce É morango, é chantilly Vem que eu quero te cobrir De beijos Vem gata no cil, me arranha Todos se quiser Fica na ponta dos pés De desejos Sua pele queima como fogo Eu adoro os de seu jogo Quando faz que é mais e mais Eu repito a doce de prazer Porque eu amo você Só quem ama satisfaz Tem um gosto doce É morango, é chantilly Vem que eu quero te cobrir De beijos Vem gata no cil, me arranha Todos se quiser Fica na ponta dos pés De desejos Vem que eu quero te cobrir Eu vou te cobrir Eu vou te cobrir Eu vou te cobrir Tenho um rosto doce É morango, é chantilly Vem que eu quero te cobrir De beijos Vem, gata no cil, me alcanha Todos se quiser Fica na ponta dos pés De desejos Tenho um rosto doce É morango, é chantilly Vem que eu quero te cobrir De beijos Vem, gata no cil, me alcanha Todos se quiser Vem, gata no cil, me alcanha Vem, gata no cil, me alcanha